E aí galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o minimalismo mental e toda essa questão de ser quem a gente não é, tentar ser um personagem, tentar imitar a vida de outras pessoas ou de alguém famoso que a gente acha que talvez possa fazer sentido pra nós. E isso é uma pergunta que frequentemente as pessoas vêm me fazendo, né? Do tipo assim, Pinho, eu vi tal pessoa fazendo tal coisa e fiquei tentado a entrar nesse mundo por questão das coisas que ela conseguiu conquistar, sejam carros, sejam casas, até roupas, eletrônicos, celulares, enfim. Porque todos os ramos, eles têm os seus benefícios, eles têm os seus pontos positivos e também os seus pontos negativos. Assim como eu falo pra galera que não é pra todo mundo trabalhar na internet, trabalhar em casa, ser youtuber ou viver de TikTok, Instagram, enfim. Existem muitas variáveis que não se aplicam a todo mundo e até em questão de mentalidade. Não é todo mundo que tá preparado pra trabalhar na internet. Mas enfim, a base do minimalismo, como eu já venho ensinando aqui há muitos anos, é que a gente escolhe viver dentro dos nossos próprios termos. Então a vida do Pinho foi moldada conforme os valores do Pinho. Conforme as coisas que ele dá mais valor, as coisas que importam de verdade e que são os meus princípios. As coisas pelas quais eu não ultrapasso certas linhas, né? Por exemplo, a questão de família, de qualidade de vida, de estresse, de poder controlar melhor o meu tempo. Então todo o meu trabalho, tudo o que eu faço entra dentro dessas limitações, né? Então eu não crio personagens, eu não tento fazer coisas que não estejam de acordo com isso. E um efeito muito comum desse problema da criação de personagem é a corrida do consumo, que as pessoas normalmente chamam de corrida dos ratos. Que é basicamente aquela história de que tá todo mundo correndo atrás da mesma coisa. Então por isso que se chama a corrida dos ratos, né? Tá todo mundo ali seguindo um caminho atrás da comida sem nem se perguntar por que que tá fazendo isso. E isso é um grande problema, porque as pessoas normalmente enxergam pessoas de poder dentro do ramo em que elas já trabalham. Ou em algum ramo que elas pensam que talvez seria interessante de se trabalhar. Mas só vendo o resultado final, só vendo as conquistas da pessoa, o que ela tem e não quem ela é de fato. E se aquele trabalho tem a ver com os valores dela. Então é muito comum você ver pessoas querendo ser advogado, não pelo trabalho de poder auxiliar empresas e pessoas a terem contratos justos ou vencerem problemas. Enfim, elas vêm só pelo fato de, ah, ganha muito dinheiro, ganha um percentual alto, dirige carrão, enfim. Elas vêm só aquele glamour por trás das profissões, assim como a medicina, né? Muita gente pensa, nossa, que médico ganha muito dinheiro. Mas nunca para pra ver o quão miserável acaba sendo muitas das vidas dos médicos. E porque são longas horas de trabalho, é um trabalho muito estressante. Você lida com a vida das pessoas e, consequentemente, com a morte também. Então tem um impacto muito grande na mente das pessoas. Então quando a gente vai atrás de uma carreira, atrás de uma vida em si, só baseando-se nos resultados que certas pessoas têm, a gente se frustra. Porque a gente cria essa imagem que é basicamente um sonho que as pessoas nunca vão conseguir alcançar. Então quando a gente muda a nossa vida, se transformando em um personagem, buscando viver a vida de outras pessoas, isso gera uma frustração muito grande. Porque a gente não tá sendo quem a gente é de verdade. Então a gente começa a viver no automático, sempre fazendo as mesmas coisas o tempo todo, sempre atrás daquele objetivo lá na frente que eu falei. Inclusive tem um termo que lá fora o pessoal usa muito pra isso, dessa coisa de a gente ficar nesse modo automático, que é se transformar em um NPC. O NPC, pra quem não sabe, são aqueles bonecos, por exemplo, quando você tá jogando um GTA. Ah, você é um personagem principal e tem os NPCs na rua, que são as pessoas que você não pode jogar com elas. Que são as pessoas que estão em volta ali fazendo coisas sem sentido, né? Andando de um lado pro outro, dirigindo carro em círculos, enfim. Fazendo sempre as mesmas coisas de uma forma robotizada, de uma forma automática. Então muita gente se refere a isso como se tornar um NPC, né? Que é aquela coisa que eu falo frequentemente sobre não saber o que você fez ontem, ou semana passada, mês passado, ou nos anos anteriores, né? De viver tão automático que você basicamente não se lembra da sua vida. E o efeito psicológico, ele vai aumentando conforme o tempo, porque cada vez mais a gente vai se sentindo frustrado e pensando, Pô, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu podia tá fazendo outras coisas, podia tá seguindo as coisas que eu realmente queria. E isso fica muito claro a partir do momento que a gente entende que quanto mais tempo a gente perde tentando ser o que a gente não é, menor vai ser a chance de alcançar a grandeza que a gente poderia alcançar seguindo o caminho que a gente queria de verdade. E como que a gente entende isso? Talvez você não tenha percebido o poder dessa frase, mas eu vou te dar o meu próprio exemplo pessoal de alguns casos, algumas coisas que eu já fiz pra você talvez entender. Eu já tive academia, eu já tive empresa de calçados, eu já tive loja online, food truck, enfim, eu já fiz várias coisas. Eu já fui freelancer de design gráfico, eu já trabalhei em empresa como designer gráfico, emprego fixo. Então eu testei várias coisas que eu achava que talvez fossem pra mim, mas que muitas delas, a grande maioria, eram basicamente coisas que eu enxergava outras pessoas fazendo e tendo sucesso, mas não entendia o caminho inteiro, né? Tudo o que tinha por trás daquele sucesso e as coisas que motivavam as pessoas durante esse caminho. Então eu tive vários caminhos de frustração e deixei de lado a maioria dessas coisas pra me tornar o que eu sou hoje. que é basicamente um influenciador mostrando pras pessoas que elas podem sim ter uma vida saudável fazendo coisas comuns, tendo empregos normais, mas que estejam ligadas aos valores dessas pessoas. E o que infelizmente eu vejo muito hoje em dia aqui na internet é as pessoas dando a opinião de que ah, todo mundo tem que trabalhar de casa ou que todo mundo tem que trabalhar na internet ou que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Só que isso não é verdade. Você pode muito bem trabalhar, sei lá, numa cafeteria, trabalhar em uma fábrica, trabalhar em qualquer coisa que você estiver trabalhando, que você goste de trabalhar, que não seja um problema pra você, você pode trabalhar tranquilamente. Você só precisa entender que tudo que a gente faz no dia a dia tem uma influência no nosso futuro, nos nossos hábitos, o nosso trabalho, o que a gente come, as pessoas com as quais a gente convive. E por isso que seguir esse caminho de outras pessoas não dá certo. Porque a gente vai pegar hábitos, vai conviver com outras pessoas que não estão de acordo com o que a gente quer da vida e vai cada vez se distanciar do nosso potencial real. Assim como eu falei que a nossa chance de chegar ao nosso potencial vai diminuindo, é porque assim, se eu tivesse parado e só ficado com a minha empresa, ou na época que eu tinha academia, só ficado trancado lá dentro da academia, lá lidando com os alunos, eu não poderia chegar ao sucesso que eu tive, a evolução que eu tive na minha vida, que foi gigantesca nos últimos anos, se eu não tivesse parado pra analisar e visto que eu tava indo no caminho errado, basicamente por influência, por achar que aquelas imagens de pessoas de poder e personagens eram o que eu deveria seguir também. E quando eu era empresário, eu também tinha essa onda de tipo, ah, eu quero ter carros, eu quero ser um grande empreendedor e ter muito dinheiro, usar roupa de mar. Eu tive essa fase, porque quando você entra no empreendedorismo, é muito comum, quando você começa a estudar sobre como ser um empreendedor e tudo mais, muito se entra nessa questão do dinheiro, do consumo, do sucesso, de usar relógios caros, roupas caras, enfim, da imagem do empreendedor de sucesso. Mas conforme eu fui trilhando esse caminho, eu fui entendendo que aquilo não tinha nada a ver com o que eu queria. Porque enquanto eu tava de dia trabalhando pra ganhar dinheiro, pra comprar carros, roupas e tal, a minha mente tava só pensando no final do dia, em chegar em casa, em ficar de boa, em ler os meus livros, em jogar meu videogame, em pensar no meu futuro, que eu queria simplesmente viver num sítio, tranquilo, treinando na academia, ficando de boa. Então as duas metades da minha vida estavam divididas, né? A minha vida pessoal e a minha vida profissional. E quando eu entendi isso, foi quando eu dei uma reviravolta na minha vida, larguei tudo de mão e foquei só em integrar essas duas partes da minha vida, né? O meu trabalho com a minha vida pessoal. E hoje eu posso dizer que eu não tenho a mínima separação entre trabalho e vida pessoal. E não digo isso de uma forma negativa, porque assim, simplesmente, eu sento e trabalho e faço minhas coisas aqui a hora que eu quero, sem problema nenhum, isso não me afeta psicologicamente. Assim como eu vou desligar o meu computador aqui, depois que eu editar e postar esse vídeo, vou virar as costas, vou buscar minha filha na escola, vou pra academia, sem ter nenhum efeito negativo do meu trabalho. Porque assim, antigamente era aquela coisa de, pô, trabalhei o dia inteiro, você trabalha uma porcaria aqui, não sei o que, não aguento mais. Aí tu vai pra casa, tu não trata bem a tua família, tu não te exercita, tu não come direito porque tu tá estressado, quer descansar, relaxar, comer alguma coisa que vai aliviar o teu estresse. Que é a mesma coisa que beber, né? Que muitas pessoas bebem pra relaxar. Mas a única coisa que a bebida resolve é a vontade de beber bebida alcoólica. Então, a única solução que a gente tem pra se sentir melhor de verdade é, de fato, mudando a nossa vida e deixando de seguir ou se tornar ou manter um personagem. Porque essa é uma frase que eu costumo usar muito, que manter um personagem é impossível. Assim como vocês veem criadores de conteúdo criando personagens, mostrando uma vida e uma imagem que não é uma realidade, e em pouco tempo essas pessoas quebram psicologicamente. Entram em depressão, ficam estressadas, porque não tem como você manter uma imagem que não é a sua de verdade. Por muito tempo você não vai aguentar essa pressão psicológica. E assim é na vida também. Por isso que muitas pessoas ficam extremamente depressivas, precisam de tratamento, precisam se afastar do trabalho, acabam afastando a família também, porque não percebem que essa simples mudança, que é simples, mas não é fácil, precisa ser feita. Porque enquanto a gente tá fazendo uma coisa na nossa vida, a nossa mente quer outra completamente diferente. Enquanto a gente não alinhar essas duas coisas, a gente nunca vai se sentir bem. E esse que é o segredo. Não tentar ser quem a gente não é de verdade. Inclusive eu quero agradecer a grande patrocinadora aqui do canal, que é a Insider, que me ajuda a trazer esses conteúdos de alta qualidade pra vocês se sentirem cada vez melhores todos os dias. E eu quero mostrar uma novidade pra vocês, que eu só vou botar aqui um pouquinho, um, dois, três, e... Que é o Heavy Hood. Esse moletom maravilhoso, que é o primeiro moletom masculino que a Insider fez. É um lançamento, eu recebi o meu ontem e ontem. E posso dizer que é o melhor moletom que eu já usei. Ele tem um tecido bem quentinho, aveludado, uma maravilha. E trazendo toda a tecnologia Insider que vocês já conhecem. Não desbota, não fica com odor, não precisa passar. Então é uma peça essencial pra qualquer guarda-roupa minimalista. Ainda mais que ele não tem o zíper na frente. Então ele fica um pouquinho mais moderno e urbano ao mesmo tempo do que os casacos com zíper na frente. Ele é uma peça que você pode usar todos os dias, porque é extremamente confortável. E como todos os tecidos, Insider também tem muito elastano. Então é extremamente confortável, não fica apertado no corpo. Ó. O cigarro. Future Shorts e Insider também são uma maravilha. Então aproveita e acessa o site da Insider aqui na descrição e usa o meu pompinho 12 pra ganhar 12% de desconto em qualquer compra que você fizer na Insider hoje mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse papinho sobre criar personagens e tentar copiar outras pessoas. E se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e se você tá passando por essa situação na sua vida. Tentando criar um personagem, tentando viver uma vida que não é pra você e agora já se deu conta disso, já tá buscando mudar. Ou se esse vídeo foi a virada de chave que você tava precisando pra realmente entender isso. E também quero que vocês comentem se vocês gostaram aqui do meu fundo novo. Virei o setup todo pra usar o meu setup gamer aqui de fundo nos vídeos. Pra quem já tava enjoado só da parede branca no fundo, né? Quer ver um pouquinho mais aqui do meu escritório onde eu passo 80% do meu dia sentado, trabalhando, ou jogando, ou lendo, ou fazendo qualquer coisa. E também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então a gente fala logo mais e valeu! Tchau, 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 tchau.